Nani, você pagou o boleto da mussarela? Paguei, paguei a mussarela da Busquinão, paguei a mussarela da Hager, paguei muita coisa hoje. Paguei hoje o boleto de gás, fiz pedido de refrigerante, já fiz o pagamento, tudo em ordem, graças a Deus. Graças a Deus, né? E ainda sobrou uma beirinha ainda. Naquela época era foda, né? Porque não sobrava, né? Antigamente não sobrava dinheiro, porque a gente não sabia a precificação, não sabia os pilares da pizzaria, né? Então, era foda, porque... Vim dia no escuro, né? É, a gente trabalhava igual cachorro naquela época, né? Trabalhava muito. E não conseguia ver dinheiro, né? Graças a Deus, hoje a gente pode dormir em paz, ficar tranquilo, né? Isso mesmo, graças a Deus. Eu tô pensando em fazer uma aula pro pessoal da Nova Era, sobre os quatro pilares que a gente fez pra poder desenrolar a nossa pizzaria e aprender todas essas fases. Eu queria ensinar isso pra eles na aula da Nova Era, na aula dois. Você acha que vai rolar? Você acha que vira? Vira, lógico. É importantíssimo, né? Porque tá iniciando um negócio, né? E aí eu vou colocar no Instagram e vou falar pro pessoal digitar a palavra pizza. E aí eles vão receber o link lá no direct. Você acha que o pessoal vai assistir? Eu acho tudo bem. E aí E aí E aí